Hoje eu vou mostrar pra você como fazer essa linda regata de crochê, ela é toda feita com esse ponto tela, com esse acabamento aqui em ponto barra, fazendo esse acabamento aqui nas cavas e aqui na gola. Essa regata aqui é tamanho P, pra fazer essa regata eu utilizei um novelo de linha Anne e sobrou esse tanto aqui. E eu vou utilizar as duas numerações de agulha, eu vou utilizar a agulha 3.5 pra eu poder fazer essa parte com o ponto tela, e depois eu vou utilizar a agulha número 3 pra eu poder fazer esse ponto barra aqui na cava e aqui na gola. Essa peça aqui é tamanho P, e no decorrer do vídeo eu te dou todas as dicas pra você fazer a sua peça em tamanhos maiores. E se você já gostou dessa regata linda, deixa logo seu joinha aqui pra você não esquecer, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita. Ativa também o sininho das notificações, porque assim você recebe todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E se você deseja se tornar um membro apoiador do canal e ter benefícios exclusivos, clica no nome Seja Membro aqui abaixo e seja muito bem-vindo ao Clube Ponto Certo. E se você quer que eu traga mais passo a passo de regata nesse estilo aqui pra você, é só escrever aqui nos comentários a palavra regata. Se tiver muitos comentários, eu faço mais passo a passo nesse tipo de peça aqui pra vocês. Você vai se surpreender com o tanto que essa peça é rápida de fazer, e ela fica extremamente linda no corpo. Ela é toda feita com esse ponto tela aqui, e depois a gente faz esse acabamento aqui com o ponto barra um por um. Espero que você goste da aula, e vamos ao passo a passo. Pra fazer essa peça, nós vamos precisar de duas partes iguais a essa daqui. Essa parte da frente aqui, depois que eu iniciei essa parte do decote, ela tem uma, duas, três, quatro, cinco carreiras nessa parte da alça aqui. Nós vamos fazer a parte das costas exatamente igual, e quando chegar aqui, em vez de fazer apenas cinco carreiras, nós vamos fazer um total de dez carreiras nessa parte aqui. Tirando isso, as duas partes são exatamente iguais. E essa parte aqui é a parte da cava da blusa até a parte de baixo. Essa é a parte que vai determinar o comprimento da sua peça. Se você quiser fazer uma peça mais comprida, você segue fazendo mais carreiras aqui. Pra achar essa medida aqui, eu tirei a circunferência do meu busto, que é oitenta e dois centímetros, e aí eu dividi por dois, ficou quarenta e um centímetros. Então, você tira a medida do seu busto, divide por dois. Então, eu faço a laçadinha, insiro a minha agulha, e sigo fazendo correntinhas. Até que eu faça um total de oitenta e sete correntinhas. Agora, eu posiciono assim, laço o fio, conto aqui uma correntinha, duas, três, quatro. Aqui na quinta correntinha, eu vou inserir a minha agulha e faço um ponto alto. Agora, faço uma correntinha, laço o fio, pulo uma correntinha, na correntinha seguinte eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha, laço o fio na agulha, pulo uma correntinha e na correntinha seguinte eu faço um ponto alto. Faço mais uma correntinha, pulo uma correntinha de base e na correntinha seguinte insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Vai ficando desse jeito aqui e eu vou seguir fazendo exatamente assim até chegar na última correntinha. Chegando aqui no finalzinho, faço uma correntinha, agora insiro a minha agulha aqui na última correntinha e faço um ponto alto. Fiquei com esse cordão medindo 41 centímetros. Lembrando que eu achei essa medida aqui medindo a circunferência do meu busto e dividindo por dois. Achei a medida de 41 centímetros e essa é a medida que eu preciso fazer a minha base. Então, tira a medida do seu busto, divide por dois e faz a sua base com essa medida que você achou. Agora, eu vou virar o trabalho, faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, laço o fio na agulha, agora venho no topo desse ponto aqui e eu vou inserir a minha agulha aqui e vou fazer um ponto alto. Só que se eu inserir a minha agulha passando apenas por essas duas laçadinhas aqui, desse jeito, o meu ponto fica torto. Observa que ele não fica todo alinhado, então, eu vou desmanchar aqui, laço o fio, eu tenho essas duas laçadinhas aqui e embaixo dessas duas laçadinhas eu tenho essa terceira laçada aqui. Então, eu vou inserir a minha agulha passando por essa terceira laçada e faço o meu ponto alto aqui. Observa que o ponto fica alinhado, ele fica exatamente na mesma direção do ponto de baixo, faço uma correntinha, laço o fio, venho aqui no próximo ponto, observa que eu tenho essas duas laçadinhas, eu não vou inserir a minha agulha apenas passando por essas duas laçadinhas. Tenho essa laçadinha aqui, embaixo dessas duas laçadinhas eu vou inserir a minha agulha aqui, observa que ficam três laçadinhas aqui. Então, eu vou passar por essa terceira laçadinha, laço o fio e faço um ponto alto. Você sempre vai fazer o seu ponto alto desse jeito pra ele ficar alinhado na mesma direção do ponto de baixo. Laço o fio, faço uma correntinha aqui no próximo ponto, insiro a minha agulha aqui na terceira laçadinha e faço um ponto alto. Uma correntinha, aqui no próximo ponto eu faço um ponto alto. E eu vou seguir fazendo desse jeito até chegar no último ponto. Chegando aqui no finalzinho, fiz esse ponto, faço uma correntinha, insiro a minha agulha aqui nessa terceira laçadinha desse ponto, faço um ponto alto, uma correntinha. Agora, venho aqui, conto uma, duas, na terceira correntinha, insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Finalizei aqui essa segunda carreira, viro o trabalho, faço três correntinhas que equivalem a um ponto alto, faço uma correntinha de separação, laço o fio, venho nesse ponto aqui, insiro a minha agulha aqui nessa terceira laçadinha desse ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto nesse ponto alto aqui, uma correntinha, um ponto alto no topo desse ponto alto aqui, uma correntinha, um ponto alto no topo desse ponto alto. Agora, eu vou seguir fazendo as carreiras em vai e vem exatamente desse jeito até que eu fique com um total de 26 carreiras aqui. E eu vou chegar na direção da cava pra eu começar a fazer a cava da blusa. E essa parte daqui até a cava da blusa é a parte que determina o comprimento da sua blusa. Eu fiz aqui as minhas 26 carreiras, agora eu vou virar, eu vou cortar o meu fio aqui, puxo essa laçada. Agora, eu vou fazer uma laçadinha aqui na agulha. Eu vou contar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, aqui no sétimo ponto, eu vou inserir a minha agulha, puxo o fio e prendo essa laçadinha aqui. Eu contei aqui pra iniciar esses sete pontos altos pra eu poder fazer o tamanho P, porque eu quero uma regata bem cavada. Se você estiver fazendo tamanhos maiores e não quiser que a sua regata fique tão cavada, você pode continuar contando apenas esses sete pontos aqui. Ou você pode andar mais um ou dois pontos. A quantidade de pontos que você anda aqui é que vai determinar o tamanho da sua cava. Quanto mais pontos você andar pra iniciar essa parte aqui, mais cavada a sua regata vai ficar. Agora, eu vou fazer aqui uma... Duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, uma correntinha de separação. Insiro a minha agulha nesse ponto aqui, faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto insiro a minha agulha e faço um ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto insiro a minha agulha, faço um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto aqui nesse próximo ponto, uma correntinha, um ponto alto. Aqui no próximo ponto, uma correntinha. E eu vou seguir fazendo os pontos desse jeito até chegar aqui sete pontos antes pra finalizar essa parte. Chegando aqui no final, fiz aqui uma correntinha, agora eu vou inserir a minha agulha nesse ponto aqui e faço um ponto alto. Observa que eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis e no sétimo ponto eu fiz um ponto alto. Esse lado aqui ficou igual a esse lado aqui. Agora, eu vou virar o trabalho. Eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas, laço o fio. Eu não vou fazer uma correntinha de separação, venho direto aqui e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, insiro a minha agulha nesse ponto aqui e faço um ponto alto, uma correntinha. Nesse ponto aqui, insiro a minha agulha e faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto nesse ponto aqui. E eu vou seguir fazendo assim até chegar aqui. Chegando aqui no finalzinho, eu fiz o meu ponto alto no topo desse ponto aqui. Agora, eu não faço correntinha. Pulo essa correntinha e na próxima correntinha eu faço um ponto alto. Observa que eu fiquei com esse lado aqui do mesmo jeito que eu fiz aqui. Viro o trabalho. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Eu pulo esse ponto aqui e no próximo ponto insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Desse jeito aqui. Faço uma correntinha, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto eu faço um ponto alto. Esse início fica desse jeito aqui e eu sigo fazendo os pontos assim até chegar aqui. E chegando aqui no finalzinho, eu fiz esse ponto alto aqui, laço o fio. E lembra que aqui eu pulei esse ponto. Olha, ficou desse jeito aqui. Aqui também eu vou pular esse ponto fazendo uma diminuição. Venho direto aqui no topo desse ponto, insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Eu faço essas diminuições aqui pra essa cava não ficar tão reta. Observa que ela deu uma curvinha aqui. E desse lado aqui, a mesma coisa. Vou virar o trabalho. Agora, eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. Porque a partir da próxima carreira eu não vou mais fazer diminuições. Laço o fio, não faço nada no topo desse ponto aqui. Venho direto nesse ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha. No topo desse ponto eu faço um ponto alto. Uma correntinha. No topo desse ponto eu faço um ponto alto. Vai ficando desse jeito aqui. E eu vou seguir fazendo os pontos assim até chegar aqui. Agora, aqui eu faço uma correntinha. Laço o fio. Pulo esse ponto. E no topo desse ponto aqui eu faço um ponto alto. Observa que eu finalizei aqui da mesma forma que eu iniciei aqui. Agora, eu viro o trabalho. Faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha de separação. Não vou pular nenhum ponto aqui. Venho direto no topo desse ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha. No topo desse ponto eu faço um ponto alto. Observe que aqui nessa parte da cava eu pulei sempre um ponto no início aqui na segunda carreira, na terceira e na quarta. A partir da quinta carreira eu volto a fazer todos os pontos normalmente. Eu não pulo esse primeiro ponto aqui e nem esse último ponto. Porque eu não quero mais fazer diminuição. Eu vou seguir fazendo as carreiras exatamente desse jeito aqui. Sem pular nenhum pontinho no início e nenhum pontinho no final pra ela seguir com essa mesma largura aqui. E eu sigo fazendo os pontos assim até chegar aqui. E chegando aqui no final dessa quinta carreira, vou fazer uma correntinha aqui, pulo essa correntinha, insiro a minha agulha na terceira correntinha desse ponto aqui e faço um ponto alto. Finalizei a quinta carreira desse jeito. Viro o trabalho. Faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, uma correntinha de separação. Nesse ponto aqui eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, um ponto alto nesse ponto aqui, uma correntinha, um ponto alto nesse ponto aqui. E eu sigo fazendo desse jeito até chegar aqui. Chegando aqui no finalzinho da sexta carreira, fiz um ponto alto, uma correntinha, pulo uma correntinha, venho na terceira correntinha desse ponto aqui, insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Viro o trabalho, faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, uma correntinha de separação. Venho nesse ponto aqui e faço um ponto alto, uma correntinha. Nesse ponto aqui, insiro a minha agulha e faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto nesse ponto aqui, uma correntinha. Então, depois que eu iniciei a cava aqui, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis e eu tô na sétima carreira. Eu vou seguir fazendo as carreiras exatamente assim até que eu fique com um total de nove carreiras contando a partir dessa primeira carreira da cava aqui. Eu fiz aqui um total de nove carreiras a partir dessa primeira carreira da cava aqui e essa parte tá medindo 10 cm aqui na altura e 27 cm assim na largura. E agora eu vou começar a fazer a parte das alças aqui, vou virar o trabalho, faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, faço uma correntinha de separação, faço um ponto alto nesse ponto alto aqui, uma correntinha, nesse ponto alto eu faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto aqui no próximo ponto, uma correntinha, um ponto alto aqui no próximo ponto. Então, aqui eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. E a quantidade de pontos altos que você faz aqui pra definir a sua alça também não é uma regra, você pode definir a quantidade de pontos que você quer aqui de acordo com a espessura da alça. Você pode deixar a sua alça mais fina ou mais larga. Então, eu tô fazendo aqui com oito pontos, você pode fazer com nove ou com dez, ou fazer com menos pontos dependendo da espessura que você queira a sua alça. Agora, eu vou virar o trabalho, faço uma, duas, três correntinhas, laço o fio, não faço correntinha de separação, insiro a minha agulha nesse ponto aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto nesse ponto aqui, uma correntinha, um ponto alto nesse ponto, e eu sigo fazendo assim até chegar aqui. Chegando aqui, eu faço um ponto alto, contando uma, duas na terceira correntinha desse lado. Viro o trabalho, fiz duas carreiras aqui nessa parte da alça, agora eu vou fazer a terceira carreira. Faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto nesse ponto aqui, uma correntinha, um ponto alto nesse ponto aqui. E eu sigo fazendo assim até chegar nesse ponto. Chegando aqui nessa terceira carreira, eu não vou fazer correntinha aqui pra eu fazer uma diminuição, laço o fio, não vou fazer ponto aqui, insiro a minha agulha direto aqui nessas correntinhas e faço um ponto alto. Observa que dessa forma eu fiz mais uma diminuição aqui. Agora, eu viro o trabalho, fiz aqui uma, duas, três carreiras. Essa quarta carreira eu vou fazer assim, faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, agora eu faço uma correntinha de separação. Eu não vou tecer esse ponto aqui, venho direto nesse ponto, insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto aqui no próximo ponto, fica desse jeito aqui e eu sigo fazendo assim até chegar aqui. Chegando aqui no final, faço uma correntinha, pulo uma correntinha aqui, venho nessa correntinha, que é a terceira correntinha desse ponto, insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Viro o trabalho, faço uma, duas, três correntinhas, mais uma de separação. Então, fiz aqui uma, duas, três, quatro, tô fazendo a quinta carreira dessa alça. Laço o fio, insiro a minha agulha aqui nesse próximo ponto e faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto aqui no próximo ponto, uma correntinha. Um ponto alto aqui no próximo ponto, uma correntinha. Aqui nesse ponto eu faço um ponto alto, uma correntinha, chegando aqui eu pulo essa correntinha, insiro a minha agulha aqui na terceira correntinha desse ponto desse lado, insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Observa que eu não fiz diminuição aqui, viro o trabalho, faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, uma correntinha de separação, faço um ponto alto no topo desse ponto aqui, uma correntinha. Essa daqui é a minha sexta carreira dessa parte da alça, a partir desse decote aqui, eu vou seguir fazendo assim até que eu fique com um total de dez carreiras, contando a partir dessa primeira carreira aqui. Eu finalizei aqui as dez carreiras pra parte das costas, agora eu vou cortar o fio aqui, puxo essa laçada, viro assim, faço essa laçadinha aqui prendendo o fio na agulha. Agora, eu vou contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e no oitavo ponto eu vou inserir a minha agulha e vou prender o meu fio aqui. Faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, uma correntinha de separação, laço o fio, faço um ponto alto aqui nesse próximo ponto, uma correntinha. Um ponto alto aqui no próximo ponto, uma correntinha e agora eu vou seguir fazendo desse lado exatamente do mesmo jeito que fiz a alça desse lado aqui, até que eu fique com as duas alças exatamente iguais. Finalizei aqui a outra alça, agora eu tenho as duas alças iguais, elas ficaram medindo cinco centímetros e essa parte do decote até aqui ficou medindo doze centímetros. Essa daqui é a parte das costas, eu já tenho a parte da frente pronta aqui, eu tenho aqui a parte da frente, a parte das costas e agora nós vamos unir essas duas partes aqui, unindo frente com costas. Eu vou juntar essas duas partes assim, insiro a minha agulha aqui dentro, desse outro lado aqui também, você pode fazer aqui pontos baixíssimos ou pontos baixos, eu vou unir aqui com pontos baixos. Fiz um ponto baixo aqui, agora unindo esses dois pontos aqui, no topo desses dois pontos eu faço mais um ponto baixo. Evita fazer o seu ponto com muita pressão pra não ficar uma costura embolada, faço um ponto baixo aqui nesse espaço e é só seguir fazendo os pontos assim até chegar no último ponto. Chegando aqui eu faço um ponto baixo aqui nesse espaço, insiro a minha agulha aqui nessas correntinhas, desse lado e desse lado aqui e faço um ponto baixo. Puxo a laçada, corto o fio, passo essa laçadinha aqui, esse lado fica desse jeito e o lado direito fica desse jeito aqui. Agora venho aqui desse lado, prendo o fio assim na agulha, insiro a minha agulha aqui no topo desse ponto, no topo desse ponto aqui, puxo a laçadinha prendendo o fio assim. Agora insiro a minha agulha aqui dentro, faço um ponto baixo, um ponto baixo no topo desse ponto, unindo com esse ponto aqui e eu vou unir esse lado do mesmo jeito que unir esse lado aqui. Eu fiz aqui a união dos dois ombros, ficou desse jeito aqui. Agora eu vou juntar as duas laterais aqui. Prendo o fio aqui na agulha. Agora eu insiro a minha agulha aqui no topo desse ponto, puxo essa laçada prendendo o fio, agora venho desse lado, insiro a minha agulha no topo desse ponto aqui. Prendo assim, agora insiro a minha agulha aqui dentro desse espaço, faço um ponto baixo, no topo desse ponto eu insiro a minha agulha e insiro a minha agulha no topo desse ponto aqui do outro lado. Puxo a laçada e faço um ponto baixo, junto assim, insiro a minha agulha aqui dentro e faço um ponto baixo, um ponto baixo no topo desse ponto e desse lado aqui também. Faço um ponto baixo. Vai ficando desse jeito e eu vou seguir fazendo a costura desse jeito até chegar aqui, depois eu arremato o fio e faço a costura desse lado do mesmo jeito, ficando com os dois lados unidos aqui. Finalizei aqui a união dos dois lados, fica desse jeito aqui, agora eu não vou cortar o fio, soltar essa laçadinha aqui e vou virar a minha peça aqui pelo lado direito. Ficou assim a minha regata, olha como fica a união aqui na lateral e como fica a união aqui no ombro. Agora, sem cortar o fio aqui pelo lado direito, eu vou iniciar o meu ponto barra aqui pra poder fazer aquele acabamento bonito que eu mostrei pra vocês. Agora, eu vou trocar a numeração da agulha, eu vou trabalhar com uma agulha mais fina, essa daqui é a número três. Vou inserir a minha agulha aqui, faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Nesse espaço aqui eu faço um ponto alto, no topo desse ponto alto eu faço um ponto alto, nesse espaço eu faço um ponto alto. No topo desse ponto eu faço um ponto alto, nesse espaço eu faço um ponto alto, no topo desse ponto eu faço um ponto alto. Chegando aqui nessa curva da cava, eu vou laçar o fio, faço um ponto alto nesse ponto aqui. Agora, aqui nesse espaço eu faço um ponto alto, nesse ponto aqui eu faço um ponto alto, nesse espaço aqui eu faço um ponto alto. Aqui nesse ponto, entre esse ponto e esse, nesse encontro aqui, eu faço um ponto alto. Nesse espaço, eu faço um ponto alto. Nesse encontro aqui, entre esses dois pontos, eu faço um ponto alto. Aqui nesse espaço, eu faço um ponto alto. Nesse encontro aqui, eu faço um ponto alto. Nesse espaço, eu faço um ponto alto. Nesse encontro, eu faço um ponto alto. Vai ficando desse jeito aqui, e eu vou contornar essa parte toda, fazendo os pontos exatamente assim, até chegar aqui. Contornei essa parte toda com os pontos altos, fica desse jeito aqui. Agora, eu vou fazer o fechamento, vou contar aqui a primeira, segunda, na terceira correntinha desse ponto aqui. Eu vou inserir a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou dar uma folga assim, insiro a minha agulha aqui nesse ponto. Desse jeito, laço o fio e trago, fico com duas laçadas na agulha, tiro as duas laçadas e faço mais uma correntinha. Fica desse jeito aqui, eu fiz aqui um ponto alto em relevo, laçando o ponto pela parte da frente. Esse próximo ponto aqui, insiro a minha agulha pela parte de trás, laço o fio e trago. Fico com essas três laçadas na agulha, tiro duas laçadas e depois tiro duas. Laço o fio, aqui nesse próximo ponto, insiro a minha agulha aqui pela parte da frente, laço o fio e trago. Fico com três laçadas na agulha, laço o fio e tiro duas, laço o fio e tiro duas. Aqui nesse próximo ponto, insiro a minha agulha pela parte de trás, laço o fio e trago, tiro duas laçadas e tiro duas. Nesse próximo ponto aqui, insiro a minha agulha, laçando o ponto desse jeito, aqui pela parte da frente, faço um ponto alto em relevo aqui pela parte da frente. Nesse próximo ponto aqui, insiro a minha agulha pela parte de trás e faço um ponto alto em relevo. Nesse ponto aqui, insiro a minha agulha pela parte da frente e faço um ponto alto em relevo. E eu sigo intercalando desse jeito, sempre fazendo um ponto alto em relevo, laçando ponto pela parte de trás, um ponto alto em relevo, laçando ponto pela parte da frente. Sigo fazendo exatamente desse jeito aqui. Vai ficando desse jeito aqui e eu vou contornar essa cava toda, fazendo os pontos exatamente assim, até chegar aqui. Cheguei aqui ao final dessa carreira, chegando aqui eu fiz esse ponto alto em relevo, laçando ponto aqui pela parte de trás. Agora, venho no topo desse ponto aqui, insiro a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Desse jeito aqui, agora eu vou dar uma folga, laço esse ponto aqui desse jeito, faço essas laçadinhas e faço uma correntinha. Laço o fio, esse próximo ponto aqui é um ponto alto em relevo com relevo aqui pra trás, eu vou inserir a minha agulha desse jeito e faço ponto alto em relevo. Esse próximo ponto aqui, ele tá com relevo aqui pra frente, insiro a minha agulha desse jeito e faço ponto alto em relevo desse jeito. Esse próximo ponto aqui, ele tá com relevo virado aqui na parte de trás, insiro a minha agulha na parte de trás e faço o ponto alto em relevo. Eu vou seguir obedecendo a direção do ponto. Onde eu tenho ponto alto em relevo com relevo aqui na parte de trás, insiro a minha agulha desse jeito e faço o ponto alto em relevo com relevo na parte de trás. Aqui, onde eu tenho esse ponto alto em relevo com relevo aqui pra frente, insiro a minha agulha desse jeito, laço o ponto e faço o ponto alto em relevo com relevo aqui pra frente. Sigo fazendo desse jeito até completar toda essa carreira aqui. Finalizei aqui essa carreira e olha que acabamento lindo que fica. Agora, eu vou cortar o fio, venho aqui nesse ponto, insiro a minha agulha no topo dele aqui de trás pra frente, ponho essa laçada aqui na agulha, passando lá pra trás. Agora, insiro a minha agulha aqui nessa laçada e passo desse jeito aqui. Agora, venho aqui no avesso, faço um nozinho prendendo o fio assim e eu sigo caminhando com essa ponta entre os pontos aqui até que ela desapareça fazendo o arremate dessa ponta. Essa cava aqui tá pronta, agora eu pego a minha agulha, faço essa laçadinha aqui prendendo o fio desse jeito. Venho desse lado aqui, aqui na parte de baixo, vou inserir a minha agulha aqui nesse encontro. Puxo essa laçadinha, faço três correntinhas, agora insiro a minha agulha aqui nesse espaço, faço um ponto alto, um ponto alto nesse ponto alto aqui. E eu vou fazer todas as carreiras desse lado, do mesmo jeito que fiz desse lado aqui, até que eu fique com esse lado exatamente igual a esse lado aqui. Finalizei aqui a outra alça da nossa regata e olha como fica lindo esse ponto barra. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou fazer essa laçadinha aqui prendendo o fio na agulha. Vou inserir a minha agulha aqui nessa costura. Prendo o fio, faço três correntinhas, essas três correntinhas equivalem a um ponto alto, insiro a minha agulha aqui e faço um ponto alto. No topo desse ponto, eu faço um ponto alto, aqui dentro desse espaço eu faço um ponto alto, aqui nesse encontro eu faço um ponto alto. Nesse espaço aqui eu faço um ponto alto, aqui nesse encontro entre esse ponto eu faço um ponto alto, um ponto alto nesse espaço aqui, um ponto alto aqui nesse encontro, um ponto alto aqui nesse espaço. E chegando aqui eu sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto alto e um ponto alto no espaço aqui entre um ponto e outro. Vai ficando desse jeito aqui, e eu vou contornar essa gola toda com os pontos altos até chegar aqui. Finalizei aqui essa carreira de pontos altos, chegando aqui eu vou fechar essa carreira no topo desse primeiro ponto aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou dar uma folga assim, insiro a minha agulha nesse ponto, laçando ele desse jeito, laço o fio e trago, tiro as duas laçadas e faço uma correntinha. Eu simulei aqui esse ponto alto em relevo, com relevo aqui pela parte da frente. Agora, faço ponto alto em relevo com relevo aqui pela parte de trás, ponto alto em relevo com relevo pela parte da frente, ponto alto em relevo com relevo pela parte de trás, ponto alto em relevo com relevo aqui pela parte da frente. E agora, aqui na gola, eu vou fazer duas carreiras em ponto alto relevo, intercalando do mesmo jeito que eu intercalei aqui. Sempre fazendo ponto alto relevo pela parte da frente, um ponto alto relevo pela parte de trás. Finalizo essa carreira e faço mais uma pra eu ficar com a gola do mesmo jeito que fiz aqui. E se você quiser uma gola mais larga, você pode fazer mais carreiras aqui na parte da gola. E tá pronta a nossa linda regata, se gostou deixa seu joinha no vídeo e eu te espero na nossa próxima aula.